Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu retoquei as minhas luzes em casa, sozinha. Eu retoquei a minha raiz essa semana e gravei todo o procedimento pra vocês. Algumas pessoas me perguntam como eu faço esse procedimento em casa, sozinha. É muito trabalhoso, muito cansativo, mas prefiro eu mesma cuidar do meu próprio cabelo. Eu gostei muito mais dessa tonalidade que ficou, porque ele tava muito manchado. Como vocês podem ver, ficou bem bonito. E o cabelo tá com muito brilho também. E o procedimento que eu faço é na touca. É o jeito mais fácil que eu acho quando eu mesmo faço no meu próprio cabelo. Esse é o antes, meu cabelo tava assim, a raiz não tava muito grande, mas o que tava me incomodando era a cor. As pontas estavam mais claras, mas em cima o cabelo tava bem manchado com a tonalidade alaranjada que eu não tava gostando. Essa é a touca que eu uso, touca de silicone. Vocês podem ver que ela tem vários buraquinhos e eu puxo todos eles. Na frente ela é um pouquinho menor e atrás maior. Isso é bom porque você consegue puxar até na nuca o cabelo. Primeira coisa, você vai dividir o cabelo conforme você usa. Tô dividi de lado, desembaracei todo o cabelo. E gosto de colocar atrás da orelha. E depois coloco a touca. Não pode ficar nenhum ar na touca, porque senão vai manchar a raiz depois na hora que você for aplicar o produto. Essa é a marca da agulha que eu gosto de usar e eu uso 90 milímetros. Primeira coisa, eu sempre olho onde eu dividi o meu cabelo. E aí eu vou puxando primeiramente nessa região, porque fica umas mechas mais marcadinhas, mais certas. E no final dá um resultado mais bonito. E aí não tem segredo, essa é a parte mais chata e cansativa. Porque demora muito, já que eu puxo todos os buraquinhos. Então tem que ter muita paciência. E aí você vai puxando e com o pente, toma cuidado pra não deixar nenhum nó. Então vai puxando, desembarassando. E na hora de puxar na touca, também é só olhar se não tá ficando nenhum nó. Aí como vocês podem ver, eu já tinha puxado a parte da frente praticamente toda. Sempre desembarassando os fios pra tirar todos os nós. Dessa vez eu vou usar o pó Super Mesh da Alphaparf, que ele é muito bom. Mas também gosto de usar o Amand e essas duas Ox. E a Amar e a ideal de 40 volumes. A proporção que eu faço é de 1 pra 2. Então eu coloco 1 de pó pra 2 de Ox. E essa primeira mistura eu coloquei 3 de pó pra 6 de Ox de 40 volumes. E depois eu fiz uma nova mistura. Porque só essa não foi suficiente, já que eu puxei muito cabelo. Fui trabalhar com o Ox da Yamaha. Mas como eu não tinha, acabei comprando da ideal e fiz essa mistura. Aconselho você a usar uma marca apenas. Essa é a textura que eu gosto. Ela tem que ficar bem homogênea. Muito cuidado pra não deixar nenhum pó. Porque depois vai manchar também. Então mistura bem. Essa é a repartição que eu gosto de fazer. Das laterais e na frente. Use luvas e pincéis é muito importante. Afinal é um processo químico. E depois pode machucar toda a sua mão. Então eu vou aplicar no cabelo. Não tem segredo. O segredo é você use bastante produto. Não economize. Pra não correr o risco de não pegar em todos os fios. Apliquei da raiz até quase chegando nas pontas. Porque o meu cabelo tava bem com a tonalidade bem alaranjada. Então eu fiz essa aplicação toda com a X de 40. E depois, por último, é que eu vou aplicar nas pontas. Apliquei primeiro em toda a parte frontal da cabeça. Pra depois aplicar atrás. E aí o produto já tava agindo, né? O processo de descoloração tá sendo rápido. E enquanto isso eu vou aplicar aqui nas pontas. Que é onde eu ainda não passei. Eu vou usar o X de 30 volumes. Não precisa mais que isso. Poderia até usar de 20. Mas eu vou usar de 30. Depois de remover todo o produto só com água. Agora eu vou tonalizar. Dessa vez eu usei a coloração da Phelps. Que aliás é excelente. E a cor dessa coloração é a 9011. E eu vou deixar o nome aí na tela pra vocês. O tempo de ação do produto é muito rápido. Então você tem que ir aplicando. Sempre enluvando. E olhando se tá da cor que você gosta. E aí depende da tonalidade que tá. Como o meu cabelo tava um amarelo bem forte. Um amarelo ovo. Eu deixei cerca de 7 minutos. Mas eu sempre fui olhando a tonalidade. Então vocês vão ver que a cor modifica rapidamente. Depois de 7 minutos. Essa é a tonalidade que ficou. E é do jeito que eu queria. Então eu já fui pro chuveiro. Pra lavar o cabelo. E fazer todo o processo de reposição de massa. De tratamento capilar mesmo. Esse é o procedimento que eu faço. Pra retocar as minhas luzes em casa. E agora eu vou falar pra vocês. O processo de tratamento capilar que eu faço. Depois que eu descoloro o meu cabelo. E aí no chuveiro ainda. Sem tirar a touca. Eu fiz a matização. E os produtos que eu gosto de usar. Sempre pra matizar o meu cabelo. Eu uso toda semana. É o Intensicolor. E misturei nesse creme branco aqui. Nas mãos mesmo. Eu misturei os dois. E apliquei ali por cima da touca. Deixei agir alguns minutos. E enxaguei. Depois eu removi a touca. E aí lavei com shampoo, condicionador. Como de costume. E eu usei esses dois aqui. Que esse produto é maravilhoso. É uma linha pós-química. É da Bioceve. Eu já até falei mais sobre ela lá no Instagram. Já fiz resenha. É um produto maravilhoso. É a linha completa que vem o shampoo, o condicionador. E a máscara. Eu já vou falar da máscara daqui a pouco. E essa linha aqui é a Razor Nutrato. É uma linha própria pra quem tá fazendo química no cabelo. E depois apliquei a máscara. E deixei de 10 a 15 minutos. Conforme fala aqui atrás. E aí por último eu usei a queratina líquida. Que é um outro aliado. Que se você tem química. Qualquer química no cabelo. Não só a descoloração. Você precisa comprar a queratina líquida. E nas pontas do cabelo eu usei esse SOS aqui. Da Cadivel. Que é um leave protetor térmico. Escovei. Pranchei. E aí é o resultado que vocês estão vendo. Aqui eu só passei o Babyliss pra gravar esse vídeo. Mas fora isso. É dessa forma. Tem 3 dias que eu fiz as luzes. 3 não. 2 dias que eu fiz as minhas luzes. E o meu cabelo permanece solto. Lisinho. Com brilho. Como vocês podem ver. Tá a aparência de um cabelo super saudável. E a sensação que eu tenho é de que eu não fiz descoloração. Todos os produtos que eu usei pra vocês. Que eu mostrei aí pra vocês. São produtos que eu gosto. Que eu confio. Que eu recomendo. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem tinha curiosidade. Como fazer em casa. Retoque de luzes. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu joinha aí no final do vídeo. Se você não clicou lá no comecinho. Agora é o momento. E se inscreva no canal também. Vídeo agora é toda terça e sábado. Após as sete e meia da noite. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.